Nós saudamos todo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Jesus é bom estar aqui, glória a Deus Oh glória Aleluia, aleluia Pai, esses dias tenho andado tão aflito Triste e fraco com o coração ferido Já faz tempo que não ouço a Tua voz Pai, os problemas querem me fazer parar Mas no meu lamento volto a escutar Tua voz mansa e suave a me falar Eu sou o Teu amparo Sou Tua saída Sou o Teu consolo Conheço Tua vida Sei o que tem tirado Tua paz Durante alguns dias Escute a minha voz Pois vim te responder Não te deixei só Eu cuido de você Sou o Deus que tudo pode resolver Então confia Pai, os problemas querem me fazer Para, mas no meu lamento volto a escutar Tua voz mansa e suave a me falar Eu sou o Teu amparo Sou Tua saída Sou o Teu consolo Conheço Tua vida Sei o que tem tirado Tua paz Durante alguns dias Durante alguns dias Escute a minha voz Pois vim te responder Não te deixei só Eu cuido de você Eu cuido de você Sou o Deus que tudo pode resolver Então confia Confia somente Entrego o Teu caminho Entrego o Teu caminho a mim E eu realizarei Infinitamente mais Sou o Deus que conhece Sou o Deus que conhece Tua vida Sou o Deus que conhece Tua vida Sou aquele que Te chamou Confia, confia em mim Levante a sua mão, levante a sua mão Se em algum momento não ouvir minha voz Só entenda que eu estou a trabalhar Mesmo que pareça que eu te abandonei Não esqueça do que agora vou falar Eu sou o Teu amparo Sou o Tua saída Sou o Teu consolo Conheço Tua vida Sei o que tem tirado Tua paz Durante alguns dias Escute a minha voz Pois vim te responder Não te deixei só Eu cuido de você Sou o Deus que tudo pode resolver Então confia Confia Confia, 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 confia A crise bateu na porta de muitos brasileiros São exatamente 62 milhões de consumidores com contas em atraso E com o nome negativado, sujo, o SCPC Serasa E você está nessa situação? Sua empresa está negativada com cheques, boletos, protestos E você não sabe mais o que fazer? Calma, a Crédite Agora tem a solução Saia do SCPC Serasa Tenha seu nada a gosto em tempo recorde Em 30 dias, seu nome de sua empresa limpo ou seu dinheiro de volta Recupere seu crédito e tenha seu nome limpo já Volte a sonhar Crédite Agora Sigilo, rapidez e garantia Seu nome de sua empresa limpo em apenas 30 dias ou seu dinheiro de volta Eu, Herbert Sousa, assino embaixo Eu, Herbert Sousa, assino embaixo Eu, Herbert Sousa, assino embaixo